Oito! Cheguei, é Vitinho! Ah, é o Vitinho! Cheguei um a treze sem seu hoje! Pegue! Chega pra cá, Pê! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Batalha da fonte! Batalha da fonte! MC que bota a cara que batalha e não se esconde! Batalha da fonte! Batalha da fonte! MC que bota a cara que batalha e não se esconde! MC da batalha, foi aqui que eu nasci e aprendi! Lembro da batalha da pista, mano, com você eu aprendi! ACMC, tá ligado qual que é dessa vida? Lembro dos mantos que me ensinaram! O beat parou, mas o nó nunca para! Sabe como que é? Até tô meio travado! Faz umas semanas que eu não volo, mas tá surrado e não improvisado! É feita de rei! Só que mano, essa coroa eu tiro do jeito! Tantas batalha que você ganhou! Hoje eu colei só pra matar você! Te deixo no chão! Sabe que isso é point line! Não ligo para nada! Faço até... Super style, mano! Minha cabeça só de vento! Hoje eu só quero conhecimento! Sabe como é que é? Tô sentento! Eu não deixava! 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 Tá ligado agora, meu aliado, você falou que cola faz um tempo, mas você não é MC Descolado, na verdade, mano, você sai daqui, porque o 21 vai te bater aqui Mas depois que eu te bater, você vai morrer, vai virar o Chris e vai morar logo ali Tá ligado, parça, que o bagulho é sério, agora que eu vou aqui te pagar Porque o 20 te bate, se liga, moleque, cê vira extrato de tomate pá Sabe com a fita que eu te espanco? Agora, mano, vou te explicar Sabe com a fita, cê veio e voltou, cê ao pó hoje, retornará Mas é meu parça, agora, meu mano, se liga que minha rima é sagaz Hoje é o pó, você retornará, quando eu te espancar, não voltar nunca mais Cê tá ligado, meu parça, então, agora olha, eu vou te falar Olha pra árvore em cima do coqueiro, sua cabeça não vou pendurar Olha, meu mano, se liga, que o 20 hoje me espancou Vai pra terminar, se liga, porque aqui cê sabe, não tem caô Cê tá ligado, esse é o proceder, agora, mano, então se encaixe Hoje sua carreira vai ser mais curta do que a carreira do restart É, de quem começou pra quem terminou, vamos lá na votação Do meu lado esquerdo, quem acha que deu o pé, faz barulho Do lado direito, quem acha que deu o Vitinho, faz barulho Sem dúvida, né, Vitinho, primeiro round Quem terminou, volta Solta o Vitinho Eu mudo a camisa, o olho estampado na meia, eu te trano no café de tec Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap Camisa com o olho estampado na meia, eu te trano no café de tec Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap Hoje você não é trapustado, se liga, mano, que eu mato o estado Mas agora não é tonista, que eu vou arrancar seu pé sentado de altar Sabe com a fita, Vitinho, te bate, moleque, agora cê é pequenininho Porque na verdade, arranca o bigode, cê vai apanhar com esse bigodinho Mas na verdade, se liga, moleque, agora que arrima aqui no consome, lembra, Vitinho Lembra do Victor, hoje você não esquece meu nome Mas calma aí, que o bagulho é sério, se liga, meu farsa, que aqui você fixe Fuma o cigarro, mas você tá parado, então pera aí, que eu tiro sua laringe Cê tá ligado, meu mano, agora que o vitinho aqui não é mais finge Mas se liga, que você se pinta, na verdade clica, porque cê finge Mas, vou falando, mano, que o bagulho é muito sério, Vitinho, te batendo nessa função Eu olhei pra sua cara, você é muito feio, mas na verdade, você hoje vai ficar sem coração Sabe, cada vez tá meu farsa, agora tá ligado, eu sou sem coração, sem caô Porque pra te espantar, te decapitar, tá ligado, hoje não tem amor Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Logo o vitinho me chamando de feio, pra mim isso não é incomodo Olha esse sorrisinho, dá pra assustar uma casa de tete, incomodou Mas eu coloco nessa fita, cê sabe que eu desculacho Olha o PA que chega no freestyle, é funk mesmo e já te amado Carinha que mora logo ali, sabe que o papo é sério Moro ali mesmo, se fala muita merda, te jogo lá no cemitério E o Paraná é a minha praia, tô no quintal da minha casa Então, mano, eu não ando com piada solaia, sabe qual que é? Piada solaia sou eu, eu não ando comigo mesmo Porque o PA tá só no veneno, só no veneno E uma boa sempre tá tendo Mano, eu lembro da batalha da PIS Cê deixava, mas hoje o PA tira lista, pô Cê não vai pro meu exército, cê fica lá na linha de frente Toma das balas no peito, ninguém lembrou de você no presente Ô, terceiro, 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 terceiro Quem que é terceiro que tu quer? Sanker! Quem que é terceiro que tu quer? Sanker! Para aqui, para aqui, para quem terminou? Boa noite! O que é isso? Deporam, demoram, 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 demoram Pensa aí rapaziada Ei, 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 ei Se subiu no ringue vai ter que lutar, vai matar ou vai morrer Se subiu no ringue vai ter que lutar, vai matar ou vai morrer Demorou hoje eu vou te espontar, calma O que eu bốc achieving bate aqui na disciplina Se liga que eu manter o respeito, se liga meu parça Eu tô nessa praça, para os mano emente a vida mais Você até falou de feiura, beleza Bagulho que é sério, oi a disciplina Sabe qual que é o ruim pra você, cê é mais bonito Mas não é concurso de beleza, é batalha de rima Então foi você que começou a falar de beleza Então é melhor calar sua boca Fica lá de canto, fala merda pra caralho Mano, esses aí, eu que não ando, tá de toca Pô, eu que tô de toca Tá frio pra um caralho, só que hoje a batalha esquentou O clima esquentou e você no chão ficou A sua chapa quente, fi, hoje esfriou A chapa esfriou, mas você que tá de toca Bagulho é muito sério e eu não me iludo Calma aí meu parça, bitiu, te espanca com a Yakuza E hoje eu não custo a cabeça com tocar e tudo Mas espera um pouco pra pensar Essa aqui é a fita, agora sou sagaz Olha numa cova, eu fui te enterrar Mas no cabeça ou cabeça, que o nariz grande demais Tropa da Yakuza, todo tatuado Sabe mano que na fita cê vira freguês Tropa da Yakuza, fumei o rachixe E o P.A. ficou colinho de japonês Pega nessa lupa, lupa que eu perdi Nesses rolês desses dias Foda-se, não ligo pra essa lupa Não preciso, mano Hoje é só... Federação Hoje cê falou de Yakuza Mas calma, bitiu não te acusa Essa aqui que é a função Se eu fosse a Yakuza Eu tinha todos os dedos Como cê é vacilão Cê não tinha as duas mãos Mas se liga parça Essa aqui é a função Que o bagulho é muito sério Agora cê se morra Cê falou da China Essa anônima japonês Mas calma mais um ponto Cê não é lá de Konoha Cadê? Cadê as suas mãos fi? Dessa sua rima Cê sabe eu tiro sarro Aquela mão que cê falou Que foi na sua cara É a mesma mão Que tá fumando esse cigarro Ei, sabe qual que é dessa parada mano? Cê não me ganha com um batalha de sangue É que na real vim pra ouvir coisa interessante Cê tá fala mano Demorou, mas cê parece que... Acabou? A última É 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 a última Mas calma aí meu parça Que o Vitinho te espanca Você falou de mão Mas sabe qual da função Que eu vou te explicando Vitinho vai te espancando Enquanto cê tá pensando Eu faço um furacão Mas espera Agora eu mando o segundo verso Porque essa daqui que é a função Quer saber aonde tá minha mão? Se liga seu vacilão Tá batendo palma pra você Como prêmio de consolação Prêmio de consolação Só que na verdade mano Cê não é verdadeiro irmão Pega essa reflexão É Yakuza Lula ladrão Roubou meu coração Barulho pra essa batalha E começou pra quem terminou rapaziada Quem acha que do meu lado direito Deu Deu Vietinho Faz barulho Uoooooo Boa Quem acha do meu lado esquerdo Deu P.A. Faz barulho Uoooo Vitinho Uoooo P.A. Uoooo Vitinho Uoooo P.A. Uoooo P.A. Leva Tchau, tchau, tchau.